Aprenda a criar um vídeo de vendas que fará com que as pessoas assistam do início ao fim e comprem de imediato seu produto. Transforme cartas de vendas comuns em vídeos de alta conversão e coloque mais dinheiro em sua conta bancária. As cartas de vendas em vídeo são um dos tipos mais eficazes de cartas de vendas que podem melhorar significativamente sua taxa de conversão. Estima-se que as cartas de vendas em vídeo sejam até 300% melhores do que as cartas de vendas regulares. Se você puder entregar facilmente um discurso de vendas em vídeo atraente para seus clientes em potencial com ótima animação e uma mensagem de vendas clara, suas chances de monetizar seu produto passam a ser muito alta. Se você não conseguiu converter seu produto antes, talvez as pessoas simplesmente não confiem em seu produto e não acreditem no que você diz em seu discurso. Você já ficou realmente frustrado por escrever uma carta de vendas que falhou completamente, ou seja, ninguém comprou seu produto. Você já tentou seguir um guia realmente complicado para escrever uma carta de vendas eficaz, mas ainda está lutando para ganhar dinheiro com seu produto. Você não está sozinho. Pode haver milhares de pessoas que estão passando pela mesma experiência desagradável que você. Há pessoas que trabalham duro para criar um ótimo produto que acreditam que pode ajudar a melhorar a vida de seu público, mas falha por causa de uma carta de vendas mal apresentada. Alguns deles até consultaram os chamados especialistas, para ajudá-los a resolver o problema, mas o problema simplesmente continua. Apresentamos o grande gênio da carta de vendas em vídeo. Aqui está uma visão geral e definitiva deste book para dominar o mundo do CPA. Comece a criar uma carta de vendas em vídeo de alta conversão que chame a atenção do seu público e faça com que eles comprem seu produto imediatamente. Ganhe uma renda estável com a venda de seus produtos. Transforme uma carta de vendas ruim em uma apresentação com um discurso de vendas de vídeo envolvente. Conheça seu público para que você possa direcionar seu anúncio para a pessoa certa que clicará sem pensar na sua mensagem de vendas. Você não precisa gastar milhares de reais, apenas aprenda alguns truques simples e básicos. Repita o processo para quantos produtos quiser vender. Esta é sua grande chance de aprender nossos segredos mais bem guardados. É realmente muito simples. Você tem nossos passos exatos e não precisa das habilidades de um guru ou anos de experiência técnica. Tudo o que você precisa é deste e-book. E a melhor parte é que você pode fazer seu pequeno investimento 100% livre de risco. Isso mesmo. Você não terá que se preocupar em desperdiçar seu dinheiro em golpes que existem na internet porque agora você descobriu a chave de ouro para o seu sucesso. Tome a decisão ainda hoje e mude sua vida para sempre. Clique no botão Comprar Agora e comece a transformar suas cartas de vendas em vídeos que vão cativar seu público-alvo. Clique no botão Comprar Agora